Quando eu terminei de assistir, eu tinha achado maneiro, mas agora... Olá, eu sou o Arthur, e como vocês quiseram que cada episódio tivesse um vídeo próprio, vamos comentar o segundo episódio da terceira temporada de Black Mirror, Playtest, ou em português, versão de testes. Antes de comentar sobre o episódio em questão, já assine o canal, clique aqui no botãozinho para se inscrever caso você não seja inscrito, e como vocês querem vídeos individuais, já comentem aqui o que vocês acharam do episódio, deixe o seu like, seu gostei, seu joinha, maneiro aqui embaixo, e se você já é inscrito recorrente, clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A trama acompanha Cooper, que é um rapaz que decide fazer uma viagem, um mochilão pelo mundo, e ele para em Londres antes de voltar para casa, mas quando ele percebe que está sem dinheiro, está sem grana, ele acaba encontrando um trabalho meio que provisório para conseguir arrecadar um dinheirinho para ir embora. O grande lance desse episódio é que eu achava que o toque Black Mirror dele ia ser justamente na questão da realidade virtual, do VR, dele testando o jogo, só que parando para pensar agora, esse episódio quase não tem a persona Black Mirror inserida nele, porque se a gente parar para pensar, todo o lance do Black Mirror é justamente explorar a questão da tecnologia com a humanidade, mostrar as facetas do ser humano a partir daquela tecnologia que ele consome, daquela droga que ele está ingerindo, porque como o próprio criador da série disse, a nossa tecnologia atualmente é meio que uma droga, ele justamente explora essa droga utilizando os efeitos colaterais que ela acaba transformando o ser humano, só que esse episódio, no geral, não tem muito disso, se você parar para pensar, porque ok, o VR está na nossa sociedade atualmente, você tem o HTC Vive, você tem o Oculus Rift, você tem o Playstation VR que foi lançado recentemente, eu comprei o VR, estou esperando chegar, eu experimentei o HTC Vive já duas vezes e é muito engraçado como o que você vê, o seu cérebro assume como sendo real e muito rápido você esquece da realidade e assume aquilo que está vendo como real no caso e você ver ao longo do episódio, toda essa questão de desistir o VR, mas você não precisa usar um óculos e você vê pelas câmeras de segurança, ele interagindo com nada, em certo modo é assustadoramente real aquilo que pode ser o que vamos chegar um dia, você interagir com coisas que não existem, todo mundo ao seu redor não está vendo, mas você está vendo, então onde você consegue diferenciar o que é real e o que não é real? Nesse sentido o episódio até que é legal, mas não é Black Mirror de fato, porque ele não explora como aquilo afeta a sociedade mesmo, parece muito mais uma crítica a como a tecnologia vai evoluir até chegar àquele ponto do que necessariamente uma crítica social ao nosso comportamento. Enfim, playtest não tem muito o que comentar, não tem muito onde aprofundar nesse episódio, porque é uma questão que todos os episódios de Black Mirror, de um jeito ou de outro, acabam justamente mostrando a tecnologia não como principal, mas como uma ferramenta para criticar, satirizar o que seja do comportamento da nossa sociedade atual daqui a alguns anos, mesmo sendo muito plausível hoje em dia. O VR, esse episódio, parece que ele está muito mais criticando a tecnologia em si do que necessariamente o comportamento humano. Ele vai estar atrás dessa porta quando eu a fechar, não é? Sim, é assim que funciona. E é isso, você assistiu esse segundo episódio, você adorou, você achou incrível? Eu achei incrível no começo, mas depois, conforme eu fui pensando, refletindo e fazendo o roteirozinho para gravar o vídeo, eu acabei não gostando tanto. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse episódio, não se esqueça de deixar o seu like, seu gostei, seu joguinho, a maneira aqui embaixo, se inscreva no canal aqui para não perder nenhum dos próximos vídeos. E é isso, valeu, falou e até a próxima. Tchau!